Dá-me ideia que houve décadas inteiras mais aborrecidas do que este mês de janeiro. Como é que é? Curtem o cenário? Tá giro? Pá, tá novo, tá remodelado? Não interessa, morreram milhares de pessoas! Esta sexta-feira foi o dia mais negro de sempre desde o início da pandemia. Desde 1 de janeiro, os internamentos subiram 400%. Uma altura em que o país continua a atingir máximos diários. Os números dispararam com o novo ano. Pior dia da pandemia em Portugal. Claramente as coisas estão a correr muito mal. Recorde mortos em 24 horas. O hospital de Torres Vedras transformou-se num local de engarrafamento de ambulâncias. Portugal bate um novo recorde nacional de casos de Covid-19. Um problema no fornecimento de oxigênio. A situação é grave e ainda vai piorar. Portugal volta a ser o pior do mundo em número de novos infectados. Pois, pois foi. Ganhamos! É, os melhores do mundo! Lembram-se de quando éramos o milagre português. Éramos um exemplo para o mundo e de repente passámos à imagem do mal. No fundo, pode dizer-se que Portugal foi a vítima do síndrome de Carlos Cruz. Resultado? Confinamento, não é? Tudo para casa outra vez. Tudo, vá, tudo para dentro. 10 meses depois, os restaurantes, bares e cafés voltam a encerrar. É isso, voltou tudo para casa, vai barbeiros, vai cafés, vai restaurantes. Não é possível manter os estabelecimentos abertos. Mantivemos o nosso estabelecimento aberto como forma de protesto. Ou então cagas no que te mandam fazer e abres a mesma. Esta foto foi tirada na primeira noite do confinamento. Por isso mesmo este restaurante não podia estar aberto. Bem, então vamos lá. É isto, não é? Trata-se do restaurante e espaço cultural LAP. Espaço que acolhia as melhores noites de stand-up de Lisboa. Ai, o meu piso. Então, sim, eu conheço o António. Agora, como é que eu posso defender o António? É... Eu posso... Tentar! Defender o António desta sua posição absurda! Se ele disser que abriu o tasco porque acredita que cumpre escrupulosamente todas as normas sanitárias e este protesto está assento não num negacionismo da pandemia, mas numa necessidade absoluta de garantir a sua subsistência. É isso, não é, António? Como é que é? Fala comigo, António. A pandemia é grave, mas tu tens de comer. É isso? Diz-me que é isso, António. Diz-me que é isso. É curioso. Eu não assisto televisão há alguns anos, porque a televisão estupidifica. E por não assistir à televisão eu não estou familiarizado com os últimos números da pandemia. Pois foi o número em que morreram mais pessoas em Portugal. Se eu não conhecesse muita gente que assiste televisão, eu nem teria dado conta de que existe uma pandemia. Não, não, António. Não estás a ajudar. Então tu não vês televisão porque estupidifica. E depois vais para a televisão. Se és estúpido. Pelo menos acabas por dar razão a ti mesmo, não é? É, não está positivo. No fundo é como quando estacionas delegados deficientes. Se estacionares delegados deficientes e não foste deficiente, és deficiente. Aqui é parecido. A televisão é essa agente estúpida. Reparem, eu vou à televisão. Porra, pá, este gajo. Mas pelo menos, sendo um negacionista, não é daqueles tipos das teorias da conspiração malucas. Isso não. Vejo sintomas de um novo regime ditatorial em que, enfim, se cobra uma taxa pelo oxigênio. Pronto. Mas também foi um protesto um dia. Não é só um dia. Foi um protesto um dia. Agora que estão a fechar, não vão voltar a abrir. É, vimos de voltar a abrir, sim. Bom. Aproveito para esclarecer que as noites de stand-up eram alheias em negacionismos. Portanto, quando sei, era tudo desinfetado, alcoóis era lá a porta e mediam a temperatura para as pessoas, as coisinhas eu gosto. Outra nota. O bife era ótimo. É que é verdade. Vou ter saudades do bife, pá. Comi-se lá bem. Eu sei que há tendência para ir escrever comentários negativos no TripAdvisor ou no ZoomUp do espaço, mas se o fizerem, não inventem que a comida era má ou causou diarreia. Sei que se faz isso quando se quer queimar um espaço, um restaurante, mas é porco. Porque na tentativa de lixar um gerente, podem acabar a dar cabo da vida à equipa da cozinha que fica com o currículo manchado e não tem culpa nenhuma, não é? Podem boi-go estar à vontade, mas pelo caminho não entalem inocentes que de hoje para amanhã podem ter que procurar emprego de outro lado qualquer, pois não arranjam trabalho porque eram responsáveis pela comida do restaurante que provoca diarreias. Bom, mas seja como for, ao contrário do primeiro confinamento, este foi muito menos vai ficar tudo bem e muito mais pelos bichos não ficou e já me tomei a cagar. Vamos a mais três exemplos práticos. Foram cidadãos que foram apanhados com uma trela pela mão em que não tinha um animal, mas estavam a dizer que estava dentro das exceções poder passear o animal, mas não levavam o animal. E quando se perguntava, está bem, mas o senhor não tem animal. Pois, porque ele fugiu e agora vou à procura dele. Isso, sim, pessoas foram passear trelas sem cão. Ah, cara podre. Ah, fugiu o malandro, não sei dele. Bom, vou procurar o altar todo. Até já sou regente. Por falar em fugir... Apanhei a deção nesta altura, existe até um condutor que precisamente nesta altura acabou de sair, de fugir. Coitado do repórter, borrou-se todo. Olha a voz do moço a falhar, pá, coitado. Atenção nesta altura... É normal, eu também me assustava, não é? Levar com um Fiat Uno de 92 é uma forma muito estúpida de morrer. Mas de repente parece que entrámos numa máquina de tempo, não é? Porque o Fiat Uno de 92 é imediatamente perseguido por um Mitsubishi de 95. Aposto na perseguição e ao ouvir Simply Red e a discutir E pá, eu acho que o figo não se vai safar no Barcelona. Perseguição, que foi curta. Parece que este carro se despistou. Quer o condutor, quer o outro passageiro tentavam escapar a pé precisamente aqui pelo tabuleiro e foram ambos detidos de imediato. Tiveram um acidente e tentaram escapar a pé na ponte. Ora, escapar a pé na ponte não deve ter sido difícil de apanhá-los, não é? Está aqui um carro acidentado no tabuleiro. Onde é que eles estarão? Estão ali a uma ponte. Mas se acham que esta foi a detenção mais humilhante de civis em cumprir o seu dever de recolhimento obrigatório? Estão muito enganados. Os agentes da PSP chegaram ao local, bateram à porta. Ninguém abriu. Os dois homens com idades entre os 50 e os 60 anos fugiram em direção a um túnel de escoamento de águas a cerca de 50 metros do estabelecimento. Sim, sim, dois gás estavam num convívio, num tasco. E quando veio a polícia, esconderam-se no esgote. Tivemos notícia que tinham saído dois suspeitos do interior do café a correr pela porta das traseiras. E aqui permaneceram, escondidos, sem dar resposta. Com o nível da água aumentar e a visibilidade a diminuir, a polícia viu-se obrigada a entrar na conduta para resgatar os fugitivos. Foram encontrar os dois suspeitos imobilizados, em silêncio, a tentar furtar-se à nossa ação de fiscalização. Exato, sim, foram apanhados caladinhos no esgoto e não oferam resistência. O que seria? Ofercer resistência e no esgoto, não é? Portanto, o que se passou foi o seguinte. Os polícias chegaram lá, viram dois gajos com merda pela cintura e disseram... Valeu a pena? Hã? E eles? Não. E foram sem barro. Foi isto. Foi isto. Bem, diziam, mas curtem-lhe o cenário ou não. Temos aqui detalhes novos. Não importa, ia haver uma revolução nos Estados Unidos, pá! Vocês não pensam nas coisas? Apoiantes de Donald Trump invadiram o Congresso dos Estados Unidos. Take that house! Take it now! Ouvem-se disparos nos corredores. Este é o momento em que uma manifestante é abatida. USA! Fizeram pelo menos quatro mortos. Ah! Colocaram duas bombas caseiras à porta do Congresso. Apoiantes das teorias da conspiração, membros de movimentos neonazis e de milícias armadas. Brian Sicknick pagou com a vida. O oficial das Forças de Segurança do Capitólio é a quinta vítima da invasão. Quatro anos depois, assim termina o mandato de Donald Trump com um dos maiores ataques ao coração da democracia norte-americana. É isso. Depois de dois meses a negar que perderam as eleições e a cultivar a mentira de que tinha havido uma grande fraude eleitoral para o lixar, Donald Trump viu os seus apoiantes invadir o Capitólio para tentar impedir ou inverter a nomeação de Joe Biden como presidente. Marioneta de um projeto de poder pessoal, a multidão obteceu e tudo fez para impedir que o Congresso confirmasse Joe Biden como novo presidente dos Estados Unidos. E sabe-se que pode bem chamar isto de uma tentativa de golpe de Estado porque não foi levado a cabo por pessoas com o que é necessário para consolar uma revolução. É, dentro de todos os negacionistas e conspiracionistas, os mais burros de todos acharam uma boa ideia que era invadir o Capitólio. Sem um plano, sem grande plano. É bem invadido. Basicamente, foram numa visita de estudo cumprir uma fantasia idiota na qual são homens daudes que vão salvar o país não sei bem do quê. Eu estava a ver aquilo e ia pensar. Isto é como se o 25 de Abril tivesse sido levado a cabo pelos jogadores do Canelas depois de almoço. Óbvio que muitos deles já foram identificados, até porque não terá sido particularmente difícil encontrá-los. Este pousou para as câmaras com um pódio roubado. Este gênio que invadiu o escritório da Presidente da Câmara dos Representantes, a Nessi Pelouzi, foi a dar entrevistas a dizer que tinha feito o que tinha feito. Este que não foi particularmente discreto e depois de ser preso, isto é verdade, fez greve de fome na prisão porque as refeições da cadeia não eram comida biológica, como ele queria. Que é esta gente? Menos discreta ainda foi esta pessoa absurda que levava a identificação ao peito. Ao peito! Onde trabalhava o nome. Tudo como um cocker spaniel que costuma fugir dos donos e cometeram-lhe uma chapinha para não se perder. E este burro dos burros, porque tinha cometido de crime, tinha literalmente uma pulseira eletrónica no pé! Com o GPS! Que é isto? Já para não falar das centenas de selfies e lives para o Instagram e o Facebook, pá, que os gajos fizeram-te quase todos! A falta de noção destes tolos é... Epá, não sei explicar. Sei que o limite da falta de não sei o quê que foi atingido por esta estroina ficou-me muito surpreendida porque não a deixaram fazer a revolução descansada. Até eu estou a fazer uma revolução! E empurram-me! Mas não há direito! Epá, é inacreditável! E o mais surpreendente, se calhar vocês não vão acreditar, esta senhora é cozinheira do Lapo! Claro que faça a tentativa de uma espécie de golpe de Estado por parte de labaregos que mataram polícia e pediam enforcamento do vice-presidente, o na altura ainda presidente Donald Trump disse que os amava porque é o que faz tudo sentido. Os historiadores do futuro vão ter dificuldades a explicar a dimensão da insanidade que foram os 4 anos da presidência de Trump. Isto não dá para explicar bem. Presidência essa que terminou, por fim, por fim, quem venceu as eleições foi este simpático velhote. Marcelo Regão Sousa é reeleito presidente da República. Foi para enganar. Não vai falar do Biden. Mas sim, por bocado também tivemos as nossas eleições presidenciais mais tranquilas. Este jantar seria então um bife com arroz, uma salada de tomate e um ovo a cavalo. Nossos Estados Unidos a grande questão pós-eleições presidenciais é perceber se haverá violentos mutins em Portugal levantou-se a questão salada de tomate. É mesmo uma salada? Ou é só... No fundo é tomate, não é? Bom, não houve grandes surpresas, não é? O Marcelão deu o chamado capote com 60% dos votos. Ou seja, o grande vencedor da noite foi, obviamente, o CDS. O CDS quis uma vitória à primeira volta do seu candidato e conseguimos. O CDS está, hoje, uma vez mais, a celebrar uma vitória eleitoral. O CDS ganhou! Ó, chiquão, pá. Sabes que se por acaso não tivesse aparecido na televisão, ninguém se lembrava sequer do CDS. Tens noção disso, ou não? Parece a história da formiga a correr ao lado do elefante a dizer, bem, olha a poeira que a gente levanta, hã? Não, isso é um ditado antigo. Isto não é gênio cómico meu. Atenção. Sim, sim, o CDS ganhou estas eleições da mesma forma que o secretário ganhou a Liga Espanhola ao serviço do Real Madrid. Tecnicamente apoiou e fazia parte do grupo, mas não acrescentou nada e envergonhou à ala direita. E não é por nada ao Chicão, mas o secretário durou pouco tempo no Real Madrid, pá. Depois dessa vitória. Bom, mas dada a tareia que o Marcelão deu no resto da malta, ficou tudo a discutir os trocos que sobraram. PCP e Bloco ficaram ali perto dos 4%. Resultados horríveis. Já o candidato a nível liberal atingiu 3% e tal. Ou seja, um resultado ainda pior. O Tiago Maia e a sua candidatura conseguiram, de facto, um resultado notável. Ou um resultado notável. Pode ser isso também. Pelos vistos, foi um resultado notável. Parece que tomei a decisão certa. Os números desta noite sinalizam o crescimento da onda liberal. Eu tento perceber o entusiasmo. É pá, juro que tentei. Partido recente, não é? Com uma proposta social nova. O candidato era um desconhecido. Entendo tudo isso, mas reparem uma coisa. Onda liberal. Resultado notável. Malta, empataram com o Tino. Ou seja, tiveram poucos mais votos do que um acordeon que bebeu 5 litros de vinho de pacote e pediu à fada madrinha para ser um menino de verdade. Foi isto que aconteceu. Claro que a grande dúvida da noite era, no fundo, saber quem é que acabava em 2º lugar. Ana Gomes confirmou o favoritismo, mas não teve, propriamente, um resultado esmagador face a André Ventura. O candidato chega também não atingiu nenhum dos objetivos a que se propôs, mas a sua candidatura festejou na mesma os resultados. Eu chamo a atenção que o André Ventura é 2º classificado no Alentejo todo. Ah, eu disse a sua candidatura. Não, não. Enganei-me. O PSD é que festejou o resultado de André Ventura. Era isso que eu queria dizer. Enganei-me. O mais marcante, para mim, não pensei que fosse possível, é ver um candidato de extrema-direita a passar o Partido Comunista onde, olha, o PSD não tem conseguido passar, por exemplo. Alguém tem que dizer ao Rui Rio que o PSD ficou sim senhor à frente do PCP no Alentejo. No Alentejo e em todo o lado. O candidato do PSD foi um senhor que ganhou por muito. Foi. Quer dizer, até o Chicão conseguiu puxar o Marcelo para si para reclamar uma vitória invisível. E o que o Rui Rio decide dizer no dia em que o seu candidato esmagou os outros todos é que o André Ventura fez melhor que o PSD no Alentejo. Ah. Já a posição de André Ventura aliviou-me bastante. Confesso. Vejo muita gente preocupada pá, e é legítimo com o resultado de dois dígitos mas confesso que o nosso taberneiro ao mesmo tempo desiludiu-me e aliviou-me por causa disto. PSD, ouve bem. Não haverá governo em Portugal sem o Chega. Então mas este gajo não é o antissistema. Não quer rabentar com o estudo. Ah, a bicarada. São todos iguais. Só ele é que chega com a capocasta assim com este golpe e salva o país. E a primeira oportunidade assim que se vê com a maioria de votos é logo olha, estava aqui a pensar. E se fizéssemos um governo juntinhos? Sim, sim, nós usando esse sistema que isto só vai lá apaulada e um dos partidos que melhor ilustrar o sistema que dizemos que a todo custo queremos combater. E haja um bocadinhos. Óbvio que André Ventura nunca foi antissistema porra nenhuma. Queria só fazer passar esta mensagem para ir buscar votos aos descontentes e mamar do tacho sob a capa do justiceiro inflamado. Ou seja nem um populista de extrema direita tem condições ele é. É isto que me desilude. O que me leva ao tema mais grande deste mês. Tema mais grande do mês. Lá está. Lá está. Fiquei muito desiludido com André Ventura. Juro que fiquei. Teve um bom resultado. É certo. Mas eu pensava que Portugal tinha a capacidade para gerar um político antissistema como deve ser. Pelo jeito não. Conseguimos no máximo um estadista da extrema direita do AliExpress. Imagina uma loja não é? Tens as roupinhas todas arrumadinhas todas bem duradinhas com as placas a dizer nova coleção e depois é sempre uma espécie de poço na loja com roupas velhas ou potei nódulos ou tem uma manga maior que a outra tudo é um euro. Vão ver aquela parte da loja onde só pessoas com as mãos cheias de restos de chitos é que mexem. Na lojinha da extrema direita onde pessoas insatisfeitas com o sistema e ressentidas por verem os seus preconceitos rejeitados pelo politicamente correto procuram, sei lá, adquirir o seu líder autocrático tens bem arrumadinhos o Trump o Bolsonaro o Salvini o Lupin o Orban e depois no chão todo pisado com uma daquelas etiquetas com 15 etiquetas umas em cima das outras com o preço de cada vez mais baixo tens o nosso mauzão da extrema direita e foi isso que me desiludiu se é para ser é para ser como deve ser o que Ventura faz é no fundo é tentar imitarmos outros meninos por vir no estrangeiro que resultava mas de forma a desenchar a vida é uma versão rasca do que melhor se faz lá fora no fundo se fosse uma festividade o André Ventura era o carnaval do Ovar precisam de provas, não é? então vamos lá um instantinho os ciganos dos ciganos uma das estratégias mais comuns de quem utiliza um discurso que visa dividir o povo por uma arma através de racismo xenofobia homofobia aquelas coisas do costume é depois pegarem algumas das pessoas que pertencem a grupos que o seu próprio discurso hostiliza e utilizá-los a seu favor o Trump fez isso muito bem tinha uns cartazes com Latinos for Trump e Blacks for Trump que é como quem diz como é que eu posso ser racista está bem que eu disse que os mexicanos eram tudo violadores mas olhem estas consuelas que me adoram então não sou racista ora Ventura pensou boa ideia também quer temos apoiantes nomeadamente da etnia cigana que estão aqui ao meu lado e que eu gostava de apresentar ai o Trump tem milhares de latinos a apoiá-lo publicamente peraí não se preocupem eu tenho dois ciganos deixar bastante claro que não sou cigano em nenhum momento he dicho que sou cigano Nathaniel não é cigano um cigano vá Fátima Gomes nasceu cigana mas deixou bastante claro que não representa a comunidade sigo outros ideais que não revejo nem algumas coisas da cultura deles meio cigano tenho meio cigano tenho meio cigano os ciganos não eram bem ciganos eram ciganos dos ciganos eram cinganos apresentou estes ciganos apresentou o que quer dizer apresentou é uma maneira de dizer apresentou mais ou menos que apresentou disse que ia apresentá-los pedi-lhe que nos apresentassem sim não agora vou deixar que se apresentem eles Ventura não apresentou Fátima e Nathaniel porque na verdade tinha acabado de os ver pela primeira vez sim sim ele fez aquela uma cagada que eu faço quando encontro alguém e que não sei bem se uma vez joguei à bola com ele ou se me viu atuar no Seixal ou se foi na minha turma no sétimo sabe olha o gajo ganda este gajo foda-se ganda gajo este gajo se ele te apresenta o gajo apresento? apresento? não ele é crescidinho ele apresenta-se apresenta-te lá tu és o ganda 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 tu anda tu pá mas já óbvio que ele não fazia ideia de quem eram aquelas pessoas basicamente limitou-se a tirar foto ao lado deles para fingir não sei bem o quê e assim que ficou feito o boneco está até à próxima e ficaram lá os ciganos a falar sozinhos posso perguntar só se já se conheciam? não, não não conheciam o candidato sai de cena e deixa Fátima a explicar aos jornalistas que afinal nasceu cigana mas não tem nada a ver com a etnia porra ao menos esforça-te nada um bocadinho de nada é que isto foi mesmo instalar os ciganos foto até amanhã patetas faz lembrar aquelas influencers sem vergonha que pegam num barbequim e fingem que estão a arranjar uma janela de uma loja numa terra onde passou um furacão só para a foto para ver se chegam aos 100 mil likes se é para ser tão flagrantemente falso mais vale é pá sei lá imprimir uns ciganos de cartão como fiz o Jocinho Bíblia há uns anos cobrou 1.800 paus por foto aos cacfãs e depois tipo estava não lhe apeteceu meteu lá uma cartolina ou por timonense agora na apresentação do coisinho aliás não encontrei um boneco de cartão mas tenho aqui é pá uma espécie um modelo que dá para utilizar para as fotos está militante do Chega e depois mete o que quiseres precisas de um cigano arranja mete o cigano encaixes o cigano já está dá-se uma questão de ideia mas dá para mais merdas imagina queres antes um pá um gajo do PSD daqueles moderados é o saco herneiro está aqui o saco herneiro saco herneiro apoia o Chega é muito prático sei que às vezes disparas também para Deus nosso Senhor pá és muito religioso pronto quem é que apoia quem é que apoia o Chega Jesus está aqui então tens uma foto com ele dá para tudo és gostariano este espinafre é um fervoroso militante do Chega sofres dores musculares nada temas de rio mongel apoiante é ou não é prático reparem que eu podia ter colocado um negro mas isso não é preciso negro se ele tem um Luco Mombito amigo de André Ventura dos tempos em que estiveram juntos no seminário de Pena Firme é assalariado do Chega Luco Mombito é o negro do Chega o problema é que parece que o Ventura chegou mal logo ele que acusa os pretos de serem bandidos nesta fotografia o candidato Marcelo Rebelo de Sousa juntou-se com bandidos um deles é um bandido verdadeiramente gosto que ele diga bandidos todos mas para esclarença que há um que até é mesmo como quem disse são sempre todos mas este se calhar tem mesmo cadastro mas e eu logo o único preto que ele tem para mostrar havia de ser apanhado a assediar sexualmente uma menor de idade caraças pá mandou-me umas mensagens muito porcas perguntar se eu tinha tentado um castiçal em madeira se a queixada não dava à espera no momento dos factos a vítima era menor é preciso ter azar pá ou então não no fundo prova que ele tem razão todos os negros são bandidos pelo menos se reduzirmos à amostra aqueles que ele conhece tem razão sobretudo sacana espionagem outra o Trump agosou o Barack Obama de instalar escutas na sua campanha o André pegou no bloco de notas e apontou espionagem depois aplicou mas uma outra vez mal isto foi à porta de um hotel em Viseu onde nós estávamos esta é a carrinha tanto quanto pudemos apurar esta carrinha está em nome do bloco de esquerda a sério? foi o melhor que arranjaste? foi isso? senhor guarda está uma carrinha ali há de espiões eu não quero acusar ninguém de espionagem mas na verdade é o que parece pá tens de fazer melhor se é para inventar merdas tem que ser all in então o Trump tem o Obama espiá-lo e tu não arranjas melhor que uma carrinha com um ar de malandro? era assim a carrinha é do Marcelo Rebelo de Sousa mas pôs em nome do bloco para disfarçar aqueles tomos juntos depois o PCP e o PS foram à Rádio Popular comprar uns microfones e instalaram no teu escritório com o apoio da Juveleu e da Comissão Nacional de Adições que conhecem a porteira que é da Antifa porque o mundo inteiro está contra ti percebes? não é assim que se faz é só isso sondagens inventadas outro dos truques comuns para simular um crescimento eleitoral é inventar sondagens que indiquem um vigoroso resultado na próxima eleição o Trump todos os dias dizia que ia ganhar mesmo que nenhuma sondagem eu indicasse e o André o maquiquinho de imitação lá fez a mesma macacada vamos ter a segunda volta mais espetacular da nossa democracia o facto é que não encontramos registro de qualquer sondagem recente que atribua 20,3% ao líder do Chega mas novamente mal fez mal porque na sondagem na falsa que eles inventaram ele perde na mesma e nem estou a falar dos 20% que ele tirou do rabo nenhuma sondagem se aproximou desses valores mesmo que fosse mesmo que fosse 20% só até inventas uma sondagem e só tens 20 pá, o Trump disse que se não fossem as transferências tinha ganho por milhões de votos ele perdeu por 7 milhões e nem se ganhava por milhões está a perceber? se é para inventar tem que ser quantos força tens tem que ser a que se é a bruta atolinho não vais dizer que tens 20 se serve para 75 pelo menos mas mais parvém ainda é que mesmo na sondagem inventada por eles a tal dos 20% o Marcelo aparece com 58% ou seja o Marcelo ganhava a mesma na primeira volta até à segunda volta das eleições presidenciais não seus burros não há segunda volta não há segunda volta se o outro menino tiver mais de 50% têm que aumentar os vossos números e diminuir o número do outro menino se não serve para nada terem 20% que burros e acho que as empresas de sondagens e quem as faz têm de começar a perceber que não é enganando os eleitores que não é manipulando o sentido de voto que se faz política em Portugal exato diz o grande líder que apresentava sondagens onde a sua barra de 9% era maior do que a de 14 e quase do mesmo tamanho que a de 60 o atentado novamente traco atenção um bom atentado é ótimo para um líder populista por exemplo o Bolsonaro levou uma facada no dia seguinte tinha mais 4% nas intenções de voto boa ideia facada boa ideia só que o melhor que o André Aventura foi tipo um arremesso de uns ovos e uma padrita a outra que nem sequer acertou uma ligeira dor na perna esquerda e foi pela entrada que tivemos que fazer mais violenta no veículo fez um dói dói na perninha foi magoa-se entrar no popó à espera foi atingido por uma caixa de pastilha por uma caixa de pastilha não pode ser não é assim que se entra para a história o Martin Luther King não estava à meio do discurso I have a dream quando levou como atridente nem o Kennedy é num descapotável a assinar ao povo quando de repente lhe rabentaram mesmo no ouvido uma babalixia se ficou atinido durante duas horas no final de contas a padrada mais perigosa da que o Ventura levou foi metafórica uma praia muito pequenina lindíssima beijo pedras que o mar trouxe e vi pedras de todas as cores pedras brancas e pedras pretas grande atino fascistas envergonhados esta é outra normalmente os movimentos fascistas pelo menos têm orgulho naquilo que são ainda agora em Itália por exemplo foram para a rua homenagear fascistas mortos nos anos 40 assustador não é? mas reparem assim sim olhem nós os fascistas todos a fascizar damos a cara sim senhor e não chega também há corajosos há ou não há? há ou não há? olha aqui olha aqui olha aqui eu tapado a carinha ai que corajosos as mausões estão a filmar ai eu tapar ai eu tapar a carinha esta é merda reparem que o gajo vai para bater palmas e uuuh ainda não ainda estão ainda estão reparem estamos perante uma representação visual de um daqueles perfis falsos de twitter sabem quais são não é? aqueles com os olhinhos vermelhos e com o nome tipo invictus portocalense 1143 que destila ódio nas redes sociais mas quando fazem um print na mensagem privada onde aparece o nome mesmo verdadeiro deles pedem para apagar porque a minha mãe dá-me uma resplendente e mesmo que haja por lá um bocadinho mais corajoso leva logo um safonão sim sim um deles distrai-se estava a dar todo mão no ar quando foi lá outro oi mete-se para baixo homem baixa lá isso que ainda pensam que pretende-se a uma agremia são para tirar a racista então mas escala tal e a RTP já brincamos comícios durante covid mais isto foi num jantar para 170 pessoas durante a pior semana até a altura em Portugal de covid-19 num evento que não foi aprovado pela autoridade regional de saúde já em pleno confinamento centenas de mortes todos os dias juntam um monte de gente e sabem o que é que acontece em relação a isto? fracos fracos até nisso são fracos até nisso me desiludo o Trump fazia arenas com milhares de pessoas sem máscaras um dos aliados dele morreu vamos ver assim está bem e vocês fazem um jantar pouco maior que a festa de passagem dando de o que fara o que é isto? era alugar o pavilhão Rosa Mota e só podia entrar quem tivesse pelo menos 39 de febre e tosse com espectração e a sangue assim está bem o parabéns a você poucas coisas são mais demonstrativas do que o Chega é um partido populista de marca branca do que este momento happy birthday do you happy birthday Mr. President vamos ver o momento mítico em que Marilyn Monroe o maior sex symbol à altura canta para os presidentes dos Estados Unidos da América exato o Chega imitou com a Maria Vieira e ela não quer ser porco mas a Maria Vieira tem o sex appeal de um frasco de bocadélia por muito boa atriz que seja há papéis que não dá isto era como sei lá a Oprah ser interpretada pelo diogo assassina Marilyn Monroe seria o último papel imaginam a entrar na sala de casting para fazer Marilyn Monroe e dizerem não, não senhorinha nosso o casting para castor rabugente da floresta é na sala ao lado peço desculpa assim de repente papéis que a Maria Vieira pode interpretar no futuro tem aqui Roberto Leal num tutorial chamado Primeiro passo para te maquilhares de batetinha Nuno Markle antes da transição lésbica que encontrou a felicidade no campo fiscal DML racista que viu um preto de mão dada com uma loura bem boa mas Marilyn não Deus nosso senhor óbvio que André Ventura foi colocado nesta terra com uma missão divina óbvio óbvio há dias escreveu esta frase nas redes sociais Deus confia uma difícil mas honrosa missão de transformar Portugal quando é que isso aconteceu? sinto que Deus me colocou neste caminho como de resto fez alto Trump e ao Bolsonaro Deus conclui-se é estúpido mas porra o Trump e o Bolsonaro pelo menos tinham os pastores e os bispos e multidões a rezar por eles já o Ventura teve que aproveitar uma missa com a qual não tinha nada a ver para ter um bom momento para as câmaras ingrata esta senhora não é? então tem o enviado Deus da terra a aproveitar-se da missa onde se vela a memória da sua mãe e refila erês obra literária todos os grandes líderes devem ter obra publicada para mostrar que são um portanto intelectual ou no caso do Trump um empreendedor de sucesso o que se calhar muita gente não sabe é que André Ventura também ele escreveu livrinhos agora o que terá escrito o grande líder terá ele publicado pensamento político a sua visão da sociedade do futuro ou romances badalhocos e a resposta certa é tling 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 romances badalhocos vamos por isso a um novo espaço que em princípio Deus do cara será o único chamado Batáguas Le Ventura sejam bem-vindos o livro chama-se Montenegro eu na verdade não li este livro as suas passagens eróticas estavam na revista Sábado Montenegro conta a história do protagonista Luís Montenegro este homem venceu a volta à França mas depois apanhou-se Sida vamos então a alguns momentos escaldantes como seria penetrá-la dominá-la até sentir aquele corpo miseravelmente orgulhoso ceder num espirro final orgásmico um quente outra os seios de rosa estavam duros e ele acariciava-os com fervor deixando aqui e ali restos de saliva sensual mais agarrou-lhe depois a cabeça como quem leva uma criança a comer o que está no prato e trouxe-a junto ao seu pênis duro e tenso perturbador Luís atingiu um clímax intenso lançando gritos de euforia rosa 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 realista não perca no próximo Batáguas Leventura a história de Yasser Arafat um traficante de drogas homossexual até breve como quem leva uma criança a comer o que está no prato e trouxe-a junto ao seu pênis duro e tenso isto foi a frase mais bizarra que eu uma vez disse alto de vida péssima homofobia esta é outra o Chega é um partido homofóbico somente e usa o seu twitter para dizer a José Castelo Branco que mesmo ele estando na América em Nova Iorque se o senhor fosse presidente da república ele não se safaria neste país isto o que é o que é com certeza mas se eu ganhar o país vai acordar de tal maneira do ponto de vista civilizacional que aquele estilo já não vai ter lugar em Portugal ele diz aqui o Castelo Branco não tem lugar em Portugal e o que um homofóbico ouve é os paleiros aqui não tem lugar e bem que é o que está lá a dizer é a mensagem essa no fundo mas depois quando é confrontado com isso borra-se todo e afinal não é não é bem isso a sua resposta é quase uma ameaça é uma ameaça não é ameaça nenhuma e este país não te safas o que eu digo é ou seja cavalga o preconceito dos homofóbicos mas depois é uma espécie de está-me a brincar vocês também é com o que ah então estou só a dizer que ele é pindérico calma não estou a validar e alimentar a retórica homofóbica que hostiliza a comunidade LGBT ei ei então nunca lá está é fraco meu assuma cara seu homenzinho diz aí aos teus aos teus gajos que é mesmo porque é pão mas é é homem mete os olhos na Hungria pá do Vítor Orban aqui está bem olha um primeiro-ministro abertamente homofóbico há macho na Hungria foi este mês isto é verdade notícia que um livro que conta a história de um príncipe que casa com outro príncipe será obrigada a ter um aviso na capa para dizer conteúdo não condizente com os valores tradicionais sim sim escreves um livro e se o Estado achar esquisito espeta lá com carinho na capa para dizer atenção panelaragem assim está bem homofobia mesmo à descaradona aliás sabem qual é o autor que na Hungria levava com este carinho não sabem está na hora de mais um Batáguas Leventura era para aguardar para outro dia mas sendo assim vai já em a última madrugada do Islão André Ventura escreve incapaz de o fixar nos olhos Roberto notou que a mão de Arafat ia descendo lentamente sobre o seu peito tocando-lhe sensivelmente nos mamilos ok e é isto é um tosco pá é isso é que me deixa triste é um tosquito temos um tosco é um tosco vejo populistas tão bons lá fora não temos um com a mesma qualidade é isso é que me entristece temos uma versão rasca e cobarde nem é bem um facho é um choné é um fachoné eu olho para o Bolsonaro e vejo um burro buçal e ignorante mas que acredita genuinamente na sua visão já o fachoné é um tipo capaz de votar contra a favor e abster-se na mesma votação veja Marine Le Pen que sendo uma fascista de merda mal ou bem tem bagagem intelectual enquanto o nosso fachoné escreve romances onde a senhora faz sexo oral como uma criança a almoçar ou lá o quê veja um Orban um Salvini para que assumem sem merdas serem contra a atribuição dos mesmos direitos à comunidade LGBT enquanto o fachoné é contra o casamento mas é contra a discriminação e veja um Donald Trump corajosamente tentou roubar uma eleição à cara podre e o nosso fachoné fala em preocupação com as eleições e quer os votos bem contadinhos não é pá o fachoné nem fachoé é um lambão é só um lambão crer a todas é um lambão e por muito que imite os gestos do Trump e chama nomes aos adversários como faz o Trump Jerónimo de Souza é aquele avô bêbado que a gente tem em casa não passa de uma fraude sonsa não passa de um lambão lambão muito deaforicamente porque percebeu que havia um eleitorado à espera que aparecesse um gajo que dissesse merdas racistas e homofóbicas e lambão literalmente é isto é o gajo está sempre com aquelas lambidelas nojentas à bêbada tasca fiquem com uma compilação de lambidelas nojentas enquanto concluo este segmento dizia eu podem vir com a teoria de que falar dele só o fortalece mas já passámos essa fase não há uma pessoa no país que não saiba quem é o lambão e se sabem quem é o lambão mais vale que o conheçam como deve ser a fraude que é o esgoto moral que decidiu ser nem sequer por convicção mas por puro oportunismo que fosse ao menos por convicção mas não é só um lambão que encontrando um livro com truques reales decidiu replicá-los o lambão utiliza preconceitos para dividir e a mentira para tentar reinar se os 400 e tal mil votos pertencem por inteiro a pessoas horríveis lambonas como o lambão óbvio que não contudo se os racistas amam o lambão se os homofóbicos amam o lambão se os neonazis amam o lambão se os nossos piores amam o lambão conheçamos todos então melhor o lambão para que aqueles que nada disso são percebam o engodo se afastem e sobrem apenas os que convictamente acreditam no lambão pelo pior que ele mostra ser encontro uma nota positiva é que contrariamente a Donald Trump por exemplo o lambão não é um sociopata imune à empatia o lambão é isso sim um calculista tem portanto perfeita ilusão do impostor que é pois escolheu-se-lo se para a saúde da democracia é mais perigoso ser um cérebro doente de fascistas convictos ou apenas um vulgar vigarista no poder não tenho a certeza talvez redunde no mesmo mas sei uma coisa o lambão adormece todos os dias com o conhecimento presente do parasita oportunista que decidiu ser e quanto a vocês não sei mas saber que André Ventura às vezes tem de afastar de si mesmo o fantasma de saber que é um verme para conseguir atramecer dá-me um quentinho no coração com isso porque me chamou André Ventura outra coisa que me faz feliz é saber que aqui para a frente será impossível não repararem que o homem passa a vida a lamber a própria boca esta é que para de lamber lambão parece uma ameijo a sair da malta o lambão vai continuar por aí para não vale a pena chorar agora é ir desmontando as farsas e fundamentalmente jogar um jogo divertido que é mamar um choque sempre com o lambão mandar uma lambidela durante uma entrevista a coisa se torna muito mais tolerável Coisas Alcalhas que aconteceram neste mês se calhar um dia temos que falar todos um bocadinho mais sobre este senhor Alexei Navalny Alexei Navalny está de regresso à Rússia cinco meses depois de ter abandonado o país alvo de um alegado envenenamento é um opositor de Putin que foi envenenado e quase morreu recuperou durante meses na Alemanha e assim que se pôs bom o que é que ele fez o que é que este maroto fez voltou para a Rússia e assim que aterrou foi preso momentos após ter aterrado em Moscou foi detido pelas autoridades sim sim nem disfarçam bem nem estão bem a disfarçar os russos foi logo detido calculo que é o abrigo da suspeita de sobreviver a tentativa de assassinato por parte do ditador que é uma falta de respeito e nada patriota no rescalo desta detenção milhares de pessoas saíram à rua para protestar contra Putin mas como a Rússia é totalmente uma democracia deixou os protestos de correr tranquilamente sem prender os aliados de Navalny enquanto por exemplo dão entrevistas em direto ah ok vão todos ser acidentes misteriosos e desaparecer para sempre por falar em tiques de ditador como é ele Jesus sim este que é de longe o maior calhau que já entrou num reality show em Portugal foi expulso por fazer a saldação nazi repetidamente e isto não é para vocês a pensar o maior calhau num universo de tantos e tão bons calhaos que a televisão portuguesa já produziu sim sim o maior o maior calhau tenho até um vídeo dedicado exclusivamente a prová-lo em diogobataguas.kilt.pt o Hélder é pá é um calhau eu não acredito nesta cena de Covid não conseguia perceber porque é que não podia tocar numa mulher que não queria que ele tocasse nela 90% de todas as pessoas que lidam comigo adoram o meu toque é mesmo só e simplesmente burro conteúdos exclusivos em diogobataguas.kilt.pt tens lá conteúdos extra o espetáculo do stand-up quero lá saber e também e pá meias meias comprovo estas meias que faltam temos poucas as receitas revertem exclusivamente para nós para isto fundamentalmente prossegue o processo de vacinação pá depois da estupidez entre a PSP e a GNR e a carrinha que não podia sair porque não sei o quê é bom que não haja questões relacionadas com carregas de transportes de vacinas neste mês era nesta carrinha que estavam a ser transportados os 152 frascos da vacina da Pfizer depois do despista em plena autostrada 2 quer dizer está um altar que a qualquer era à espera das picas para se vacinar assim a sua família passando à frente milhares de velhos na fila e assim fica complicado para nos falar mais sobre estes casos temos a nossa especialista em vacinação indevida Luana do Bem Diogo Diogo em relação ao roubo das vacinas estive aqui a fazer uma pequena análise e acho mal acho mal num país como o nosso acho uma vergonha isto estar a acontecer dá-nos mau nome lá fora e acho sinceramente que não é esta a imagem que Portugal quer passar para o mundo principalmente porque acho que devíamos ter roubado mais não é? criado mais situações então somos portugueses ou não somos portugueses? portanto estavas a falar agora da carrinha que teve o acidente e não vimos uma uma notícia de pessoas irem lá apelhar uma dose o que é que se está a passar com este povo? digo-te mais o governo quando criou este plano de vacinação já criou para nós roubarmos porque se não fosse para roubar não tinham posto os velhos a ser vacinados primeiro finalmente podemos vingar-nos de todos os velhos que nos passaram à frente na fila do autocarro na fila do supermercado no centro de saúde porque os velhos são mais fáceis de roubar que os jovens e mais dogentes também por isso sinceramente não entendo porque é que não roubamos mais mesmo nos lares eu não vejo as inscrições a aumentar nos lares porque eu sozinha já me inscrevi em 3 lares da Santa Casa da Misericórdia para ver qual é que me dá a primeira minha dose ah não mas tu não és velha é para o que é que é ser velho não é? toda a gente sabe que os 25 são os 9 de 75 portanto eu de momento estou num grupo de risco estava à espera de mais estava à espera por exemplo da formação de um partido estava à espera de bebés mascarados de velhos para levarem a vacina estava à espera de pessoas a fingir que eram médicas de bata estetoscópio também para levar estava à espera de malta a engordar de propósito para fazer parte do grupo de risco esperava pelo menos uma pessoa a dar um rim para de repente ser uma pessoa com insuficiência renal é para esperava mais sinceramente esperava mais bem agora tenho que ir embora obrigada Diogo mas vou ligar a minha tia avó que está num lado que assim digo estou diretamente em contacto com o malta do grupo de risco e eu também sou um grupo de risco e levo a minha dose eu arranjo uma para ti pá sigam a Luana do Bem em Luana do Bem nas redes notas finais antes das rubricas mensais polémica na dobragem de solo porque Jorge Morato não é da cor do personagem de um lado protestos de quem defende que se perdeu uma oportunidade para fazer um statement não é? dar voz a quem não atrar na mesma dimensão do outro então e o quê? tenho que ser uma mulher peixe a fazer a pequena sereia? é isso? é? ah quer ver quer ver quem é que faz os minions? Marcos Mendes? Tino de Rancho ensinou a Miguel Souza Tavares como é que isto funciona nas eleições presidenciais daqui a 4 anos vai estar outra vez nas eleições presidenciais não é daqui a 4 as eleições presidenciais é de 5 a 5 anos pronto relativos é que é de 4 em 4 Edgar Davids foi anunciado como treinador do Olhanense e adaptou-se imediatamente ao futebol português foi expulso do primeiro jogo num mês trágico para o Alverca Alex Apolinário o jogador que caiu inanimado a meio de uma partida faleceu correram ainda os antigos treinadores de Benfica e Sporting John Mortimore e Vicente Encantatore ainda Larry King nas artes António Cordeiro Licínio França Natália de Sousa João Cotileiro e Carlos do Carmo logo nas primeiras horas do ano desapareceu ainda a dignidade de todos que visitam a China porque têm de fazer um teste anal à Covid aposta do mês bybet.pt vamos a isso aposta do mês Paulo Fonseca foi eliminado na Secretaria da Taça da Itália quer dizer tinha perdido mas depois foi eliminado na mesma na Secretaria por 3-0 depois de ter feito 6 substituições aposto que Paulo Fonseca ficou indignado porque em tantos anos de carreira como treinador de futsal nunca tinha sido punido pelo excesso dos instituições aposta do mês vários adeptos do Marsella atacaram o centro de treinos da equipa aposto que Paulo Fonseca reagiu com estupefação não estava à espera de ver imagens estas no campeonato alemão aposta do mês Abel Ferreira também conquistou a Taça dos Libertadores aposto que Paulo Fonseca ligou imediatamente a Jaime Pacheco para lhe dar os parabéns para essa conquista tão importante no Canadá esqueci-me de falar da vitória do Sporting parabéns Sporting pela Taça da Liga acontece não estou habitual para o Sporting ganhar coisas então vamos aqui na aposta do mês ao Hockey no Gelo Paulo vai ganhar o Jorect Helsinki ganha BO A pessoa fixe do mês é neste caso não é bem uma pessoa é um projeto cama solidária este projeto nasceu para ceder autocaravanas a pacientes ou a profissionais de saúde nos hospitais que assim podem descansar nas caravanas estacionadas junto aos hospitais em caso de necessidade bizarria do mês a reportagem que faltava jornalista da CMTV entrevista uma ambulância atenção os serviços municipais de proteção civil nas caudas da rainha apelam fique em casa mas porquê do mês esta piada realmente bem pensada deste jovem professor da telescola estava ali é lá estou contente por vos ver ou é o meu microfone que está aqui a sair bom o quê? não posso jura do mês depois de avaliar as expressões vai para a tua terra preto tens toda a tua família na sanzala também devias lá estar fui à tua mãe e àquelas pretas todas eu vi o leila a tua mãe anda cá que levas com a bengala preto da merda o ministério público conclui que o assassino de Bruno Candé pode ter agido com motivações raciais será frase do mês quanto ao programa de vacinação que vai agora avançar sim já para os bombeiros sim já para as pessoas com comorbilidades sim já para as pessoas com mais de 80 mil anos sugestão do mês 3 sugestões temos para já um livro lágrima chama-se André Pereira é meu amigo e escreve muito bem portanto não é por ser o meu amigo que está aqui mas é um gajo que escreve muito bem e dizem que é ótimo na cama para ganhar André também falsos lentos o podcast de Manoel Cardoso Carlos Coutinho Vilhena e de Hugo Atágonos Daniel Sloss o comediante vai estar em Lisboa é só em setembro ainda falta mas já ajustou pelo menos creio que 3 datas portanto se querem ir vê-lo é despechar a coisa está bem vá e é isto malta está refeito está despechado mais um mês sigam-me no Twitter e no Instagram já sabem é só pesquisar Diego Atágonos